A velocidade é uma característica marcante dos guepardos, mas o que muita gente desconhece é que nem sempre sua velocidade é capaz de livrá-lo de algumas situações desagradáveis, como por exemplo o ataque de um crocodilo ou até mesmo o ataque sorrateiro da rainha da selva. Neste vídeo você irá ver também o momento em que um leopardo ataca uma família de guepardos e o que sua mãe fez para defender seus filhotes. Vale a pena conferir 6 vezes em que o guepardo se deu mal. Vamos começar! Número 1 – O Ataque da Leoa Você sabe que o guepardo é considerado o animal mais veloz do mundo em terra, isso quer dizer que nenhum outro predador terrestre irá conseguir alcançá-lo numa perseguição. Os leões sabem muito bem disto, então eles preferem fazer um ataque surpresa. Foi o que acabou com a vida deste jovem guepardo, que não viu quando a leoa se aproximou por detrás de uma árvore e o atacou com violência, não dando nenhuma chance de escape para o pobre animal. Confira o momento do ataque. Número 2 – O Crocodilo o pega pelo rabo Se tem uma coisa que os guepardos necessitam para capturar suas presas é a cauda. E você pode se perguntar o que a cauda tem a ver com capturar presas. Bom, a cauda de um guepardo mede cerca de 60 a 80 centímetros de comprimento e funciona como um contrapeso na hora de mudar de direção enquanto está correndo. Suas patas quase não encostam no chão durante os 100 quilômetros por hora que esse felino costuma atingir em curtas perseguições. O problema de não ter uma cauda é que o felino não irá conseguir mudar rapidamente de direção, sem que isso lhe custe um belo escorregão pelo caminho. É essa capacidade de mudar de direção que permite as empalhas e gazelas sobreviverem ao ataque do felino, mesmo sem superá-lo na corrida. Este guepardo quase perdeu seu rabo quando um crocodilo o atacou. Não se sabe se o felino estava tomando água ou se iria atravessar o rio. E uma das duas coisas ele fez e quase perdeu a cauda. Número 3 – Crocodilo mata o guepardo O crocodilo não perdoa até mesmo um dos mais belos felinos da natureza. Ele devora tudo aquilo que consegue pegar. E este guepardo não foi rápido o bastante para se livrar das mandíbulas destruidoras do crocodilo. Ele se agachou para tomar água mesmo no local que o crocodilo estava camuflado, praticamente invisível aos seus olhos. Em questão de segundos, o réptil emerge das águas e agarra a cabeça do felino, que ainda tentou lutar, mas não foi páreo para o impiedoso crocodilo. E está aí o significado de lugar errado na hora errada. Número 4 – O ataque surpresa do leopardo Por falar em lugar errado e hora errada, você já viu um confronto direto entre um guepardo e um leopardo? Estes dois animais se diferenciam pela constituição corporal de ambos. Os leopardos são menores e musculosos, enquanto o guepardo é alto e magro. Em uma luta, o leopardo sempre terá vantagem, pois ele é mais forte. E embora o guepardo seja maior, ele sabe que não tem chance de vencer. Neste vídeo, um guepardo estava à vontade, sob a sombra das árvores, pois não sabia que a poucos metros, um leopardo estava ali observando. O vídeo está prestes a mudar para a cena em que o leopardo pula em cima do guepardo e um confronto direto começa. Veja só. Número 5 – O javali põe guepardo em fuga Não há nada mais irresistível do que uma carne de porco fresquinha. E esse guepardo avistou quatro deles pastando a sua frente e decidiu atacar os menores. Mas a tentação por uma carne maior fez ele mudar de ideia e perseguir um adulto. Mas o que ele não sabia é que os javali são criaturas destemidas. No entanto, descobre isso na prática. Número 6 – Leopardo ataca três guepardos Tchau. 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 Tchau.